Música O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Glória a vós Senhor Naquele tempo Jesus andava percorrendo a Galileia Evitava andar pela Judéia porque os judeus procuravam matá-lo Entretanto aproximava-se a festa judaica das tendas Quando seus irmãos já tinham subido Então também ele subiu para a festa Não publicamente, mas sim como que as escondidas Alguns habitantes de Jerusalém disseram então Não é este a quem procuram matar? Eis que falem público e nada lhe dizem Será que na verdade as autoridades reconheceram que ele é o Messias? Mas este nós sabemos de onde é O Cristo quando vier Ninguém saberá de onde ele é Em alta voz Jesus ensinava no templo dizendo Vós me conheceis E sabeis de onde sou Eu não vim por mim mesmo Mas o que me enviou é fidedigno A esse não o conheceis Mas eu o conheço Porque venho da parte dele E foi ele quem me enviou Então queriam prendê-lo Mas ninguém pôs a mão nele Porque ainda não tinha chegado a sua hora Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Do coração atribulado ele está perto E conforta os de espírito abatido Irmãos e irmãs Nesta sexta-feira da quarta semana da quaresma O Senhor nos desafia a nos sentir próximos dele Em momentos difíceis como esse Que nós estamos vivendo Em tantos outros momentos Que sobrevêm a nossa vida, a nossa história O Senhor nos chama a experimentar da sua proximidade Temos vivido tempos de insegurança Tempos de incerteza E o medo tantas vezes bate a nossa porta Medo da enfermidade que pode se aproximar Medo das situações financeiras que vez ou outra Podem começar a nos assustar Mas ainda assim O salmista hoje nos traz essa segurança De quem é próximo de Deus Do coração atribulado ele se faz próximo Ele conforta a todos e cada um de nós Pela sua palavra Pela sua presença redentora E cada vez que nós nos aproximamos dele Nós nos sentimos amparados por ele Porque sabemos que ele volta a sua face Para cada um de nós E ao mesmo tempo nos impulsiona A continuar nossas vidas Sabendo que ele não nos abandona Sabendo que ele está no meio de nós Vivemos sim tempos de incerteza Não sabemos E só rezamos E esse é o momento propício para isso De nos aproximar de Deus Colocar nossas vidas Colocar nossas histórias Colocar tudo que nós somos e temos Nas mãos do Senhor E reconhecer Jesus como o Messias Reconhecer Jesus como o Salvador Não sejamos como aqueles do Evangelho Que tiveram a oportunidade de ver Jesus Percorrendo toda a Galileia Andando por toda a Judéia E Jesus pregava no templo Ensinava a todos E ainda assim diziam Esse não é o Messias Não é ele que vai nos dar Aquilo que nós precisamos E fazer cumprir as promessas Que esperamos Não Nós sabemos quem é Jesus Cristo Ele é o nosso Deus O nosso Redentor O nosso Salvador Aquele que na cruz morreu Por cada um de nós E portanto nos aproximamos dele Porque quando nós nos colocamos Humildemente diante da sua presença No seu coração Aí sim que ele se aproxima ainda mais de nós Aproveitemos esse tempo de quarentena Esse tempo de isolamento Para nos aproximar de Deus E reconheçamos nele A nossa salvação Reconheçamos nele o seu amor incondicional Que nós saibamos que Jesus Durante toda a nossa vida Não nos abandona Nós que muitas vezes O abandonamos O esquecemos E deixamos de amá-lo Seja esse tempo então Um tempo de voltar Para aquilo que é verdadeiro Voltar para Deus Que não nos abandona Voltar para aquilo que o Senhor tem Para cada um de nós E que essa certeza do salmista Sobrevenha sobre nossa vida Muitos males se abatem sobre os justos Mas o Senhor de todos eles os liberta Peçamos a Deus que nos venha libertar desse mal Que tem aflingido a nós e toda a humanidade E sobretudo Que nós nos sintamos mais próximos dele Por meio da oração Por meio da proximidade Por meio da palavra Por meio de tantas outras formas Que o Senhor nos propõe Aproximemos-nos de Deus E que a Virgem Maria A Santa Mãe de Deus Nos acompanhe Nos ilumine E interceda por nós Amém A Santa Mãe de Deus Legenda Adriana Zanotto